O Ricardo Rocha está lá dentro E a torcida do Vitória Veio disposta, viu rapaz Muito mal cobrado esse escanteio Sobe lá o índio com o piquete O Fabio pegou uma falta lá Ou só arremesso lateral Comprecendo a equipe do Vitória Primeiro minuto de jogo Aqui na Fonte Nova Vitória e Santos 0x0 Vai jogando o Renato Martins O experiente Renato Martins Ele mete lá no meio Para o João Marcelo Devolvida para ele Não perde tempo, mete para frente Tenta trabalhar o Gil Gil Sergipano Esse é o Alex, camisa número 7 Uma das revelações do campeonato Índio Começa marcando meia pressão ali O time do Vitória Mas aí a falta em cima do índio Falta contra o Vitória Incontestável a falta em relação ao Alex Ele começou no Fluminense De feira de Santana De 18 anos de idade E realmente contra o Corinthians Na minha opinião particular Ele, na minha opinião Ele marcou um dos gols mais bonitos Está valendo O Martins está acompanhando de perto Segue o jogo Posse de bola para a equipe da casa Olha o Alex aí Meteu o Piquete para correr E ele vai chegar a tempo Até o gramado ajuda Aqui que o gramado é fofo Aqui na Fonte Nova A bola não corre muito não É arremesso lateral lá Chegou bem por baixo O zagueirão Lula E meteu para fora Está lá o Renato Bandeira deu legal Posição legal para o Piquete Ele mete lá dentro Subiu o Alex Vamos ver se a zaga tira Pau Luiz e Doro A 2 e 30 de jogo 1 para o Vitória 0 para o Santos Alex Bela bola para o Cavalo aqui Alta Foi puxado Não tem nem como reclamar Ali o Puca E o Márcio Rezende de Freitas Estava ali a 3 metros da jogada Mas agora está muito distante para ele O Veloso está arrumando tudo Como você confere aí Por enquanto o Santos Só tem 3 na barreira Direto o Veloso Esse Roberto Cavalo Para cobranças e faltas Realmente Você viu onde passou essa bola ou não? Vamos ver essa descida aqui com o Rodrigo Vitória no ataque É sempre perigo Olha o Piquete Impressionante Ele não fez o gol Quer dizer Conseguiu não fazer Primeira defesa Do goleiro Veloso O time do Santos está atordoado Olha o Rodrigo Vai bater direto Veloso Olha a sobra Gol Paulo Isidoro Ele outra vez O Camisa 10 do Vitória Na marca de 16 minutos do primeiro tempo Paulo Isidoro Santos vai lá com o Almir Meteu para o Cunca Chegou Bateu Gol Guga Na marca de 17 O Santos dá o troco rapidamente Foi na bola Tem torcedor que se impressiona com a queda do jogador Caiu Mas precisa ver como é que ele foi desarmado Aí agora o Márcio pegou essa falta 45 Já está autorizado o Almir Vai meter do outro lado Para o Ricardo Rocha Lá dentro Vamos ver Olha a sobra Gol Cuca 45 Do primeiro tempo O Santos empata Na fonte Do segundo tempo O normal O bad Fim E O O O O Obrigado.